Há profissões pelas quais nos apaixonamos, mas de que não temos conhecimento na experiência. Precisamos de bases sólidas que nos permitam aprender em contexto prático e nos coloquem na mira das empresas. Há um lugar que nos ensina e nos põe em contato com o mundo empresarial. O CICOPME é um centro de formação para jovens e adultos, candidatos a emprego qualificado no setor da construção civil e obras públicas, que promove a inserção no mercado de trabalho. Desde 1981, disponibilizamos o acesso a múltiplas ações de formação, inicial e contínua, que visam a qualificação, adaptação, aperfeiçoamento e especialização profissional. Os cursos de aprendizagem para jovens atribuem uma qualificação profissional, a par da equivalência ao ensino secundário. Dispomos de um espaço privilegiado para formação, com capacidade para 900 formandos, distribuído em salas de aulas, oficinas e o laboratório de geotecnia e materiais de construção. Orgulhamos-nos de estabelecer a correspondência direta entre as saídas profissionais, e as necessidades do setor. Temos também espaço para atividades extracurriculares e trabalhos de campo. Para nós, a qualidade da oferta formativa é fundamental e atribuímos particular relevância à aprendizagem prática, procurando corresponder às expectativas das empresas do setor da construção civil e obras públicas. O CICOPN é uma entidade reconhecida para a formação nas áreas de segurança, gases combustíveis e energias renováveis. Também o Laboratório de Geotecnia e Materiais de Construção é certificado para a realização de diversos ensaios. Para obter uma qualificação na área da construção civil e obras públicas, o CICOPN é o parceiro ideal. CICOPN, um futuro com bases sólidas.